Olá, bom dia! 11 horas, 11 horas. Relógio marcando 11 horas, você sabe quem chega, né? Tô aqui, tô aqui pra gente começar o nosso programa de hoje, quarta-feira, com cara de que vem chuva por aí. Será que vem mesmo? Não sei, eu tô vendo o tempo meio diferente e tal. Eu tenho certeza, precisa chover, não é mesmo, minha senhora e meu senhor? Você que está vendo o nosso programa Chuva é Vida, e aí ajuda os reservatórios a trabalharem com a capacidade normal. E quem sabe, quem sabe, a conta de energia volta a cair um pouquinho, mas pelo que eu tô sabendo, deve subir. Ô meu Deus do céu, aumentar as coisas não é bom, né? Ainda mais nesse momento, ainda mais nesse momento. Eu falei da chuva, tenho certeza que a senhora tá torcendo pra chover mesmo, porque o mês de agosto é o mês com muito vento, e aí aumenta a poeira, não é fácil, tá? Limpa tudo certinho a sua casa e daqui a pouco vem aquela ventaria toda e deixa tudo danado outra vez. Bom, hoje nós vamos falar de um problema chamado diabetes infantil. É, diabetes infantil. Você sabia que essa doença, ela já atinge mais de um milhão de crianças brasileiras? Um dado preocupante. E nós fomos conhecer um projeto que se preocupa e muito com esta doença. Veja só. Hoje a gente traz pra vocês aqui do Bem na Hora a história de uma associação de Birigui, que trata de uma forma bem dinâmica um assunto muito delicado, o diagnóstico de diabetes na infância. Crianças e adolescentes que por conta da doença tiveram que readaptar a alimentação. E hoje, com a ajuda do projeto, vivem bem mais saudáveis. É daqui a pouco. Legal, Jéssica. Daqui a pouquinho você volta, trazendo essa reportagem linda pra gente. Daqui a pouquinho, tá bom, gente? Que nós vamos começar a falar desse assunto. Mas eu quero até falar pra você que está aí nos vendo agora, vai mandando as suas dúvidas sobre diabetes. De repente, você tem uma dúvida aí, vai ligando pra cá, tá bom? Tá bom? Porque no segundo bloco vai ter a participação de uma especialista pra falar sobre este tema. E aí, pra participar é fácil. Você pode ligar aqui pra fazer a sua pergunta ao vivo no 1836363001. Ou então você pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, 18997307493. Você que está aí conectados em nossas redes sociais, como o Facebook do SBT Interior, também pode enviar a sua pergunta nos comentários do programa facebook.com.br Tudo certo? Tudo certinho? Então tá bom. Ontem, eu esqueci até de comentar aqui, nós não falamos. Ontem foi o Dodô, o Dudu, o Dedé, toda a minha turminha aqui. Só pra lembrar vocês que ontem foi o Dia Internacional da Amizade. Olha que lindo! Dia Internacional da Amizade. O quê? Teu amigo tá do teu lado aí? Aproveita, rapaz. Eu espero um pouquinho, eu espero um pouquinho. Dá um abraço nele. Dá um abraço no seu amigo. Que legal. Pessoal da Twitter aí, dá um abraço. Um no outro. Que bacana. Companheiro de trabalho e, além disso, amigos. Isso é que é importante. Então, um abraço pra todos aqui, viu? Otírio, os meninos todos que estão aqui comigo no estúdio. A todos nós, porque o Dia da Amizade é isso. Quem não tem um amigo tá frito, gente. Isso é uma frase, nossa, mais do que antiga. Mas é verdade. É verdade. Quem não tem amigo tá frito. E agora, a amizade do homem e do animal. Você quer ver? Tem um videozinho que a gente achou na internet, muito engraçado, né? É um videozinho, assim, de uma pessoa cumprimentando um gatinho. É muito legal. Roda aí. Olha só, cumprimentando o dono. Lindo, né? Fez lá um cumprimento. De boa, de boa. Esses bichinhos são demais. Foi lá. Cumprimentou, deu um toquezinho e tá tudo bem. Então, é a amizade entre os humanos e a amizade também entre os animais. Gostoso. Se você tem um animalzinho como esse aí, é tudo de bom. Tudo de bom. Bom, chegou a hora. Dudu, solta aí. Solta aí, Dudu. Chegou a hora dos meus beijos e abraços aqui no Bem Na Hora. Gente, obrigado pelo carinho. Recebemos tantas mensagens. E isso me deixa muito feliz. Alô, Vigílio Rodrigues de Birigui. Ô, Vigílio. Vigílio ligou aqui ontem porque era aniversário do filho dele, o Paulo Sérgio. Ele aproveitou pra falar que está todos os dias nos acompanhando. Abraços pro Paulo Sérgio que fez aniversário ontem. Vigílio, super abraço pra você. A Fran é de Auro e Flama. Ela está aqui com a gente todos os dias. A Rose Viana é de Piacatu. Diz que achou linda a atitude da dona Isabel, a mãe dos pobres de Penápolis. Mas quem não achou? Realmente foi linda essa reportagem, gente. Nós mostramos aqui ontem. Muito legal. Um beijo, Rose. Abração pro Edson de Oswaldo Cruz, que também está ligadinho aqui no Bem Na Hora. Muito obrigado, Edson. Mandar um oi pro Kaique de IEP. Alô, IEP. Ele disse que estamos de parabéns com as reportagens que exibimos aqui. Abraços pro Kaique. Agora quero ir também pra Mirassol pra mandar um beijo super especial pra Maria Rose. E um abraço pros filhos dela, o Peterson e o Wisner. Nomes diferentes, né? Mande sua mensagem também. Adoro ler tudinho o que vocês me mandam. É muito bom. Manda pra cá. A gente vai anotando tudo. 18 9 97 30 7493. Ok? Bom, e agora, gente? Agora você que está em casa, 11 horas e quase 6 minutos, você de casa vai conhecer junto com a gente o trabalho que a Associação de Diabetes Juvenil da região noroeste paulista desenvolve com crianças e adolescentes de Birigui. Inclusive, muitas das que participam desse projeto são diabéticas. É, e as atividades que elas fazem por lá ajudam a evitar a doença ou que ela se agrave ainda mais. Acompanhe essa matéria aqui comigo no Pena Hora. Cuidar da saúde por meio da alimentação saudável. Essa é a prioridade do projeto Doce Cuidado da Associação de Diabetes Juvenil da região noroeste paulista. O projeto existe há dois anos em Birigui e cuida de crianças e adolescentes da cidade. Alguns deles, precocemente, enfrentam um difícil diagnóstico, a diabetes. Uma criança que passa, primeiramente, pela assistência social, ela passa o instrumental e aí essa criança é atendida aqui na DJ. A partir do momento que ela passou pela assistência, ela tem o médico endocrinologista, ela tem a nutricionista, ela tem a psicóloga, a enfermagem e o farmacêutico para que auxilie ela no tratamento do diabetes. O Doce Cuidado oferece aulas semanais de educação alimentar para cerca de 20 meninos e meninas. E é aqui, na cozinha, que a teoria vira prática. E além de aprender sobre a importância da alimentação saudável, aqui no projeto, essa galerinha, literalmente, coloca a mão na massa e mostra todo o talento que tem na cozinha. É isso mesmo, né, Fabiana? Isso, é isso mesmo. Durante o projeto, nós realizamos a gincana, nós colocamos algumas receitas para eles desenvolverem saudáveis, que vão ajudar na construção de hábitos alimentares saudáveis. E aí, no final da gincana, eles escolheram uma receita para eles desenvolverem, para ver aquela receita que vai ficar melhor, né, e que vença o melhor. Que vença o melhor e quais são as receitas de hoje? Esse grupo, eles ficaram com a crepioca e aí eles colocaram um recheio mais saudável nelas. E o outro grupo, eles vão desenvolver um hambúrguer funcional de frango. Então agora é só torcer. É só torcer. O que você ajudou a preparar? Qual foi a sua tarefa hoje? Eu fiz a forma dele, de hambúrguer, e ajudei aos temperos. É um hambúrguer de frango e vai 500 gramas de carne de frango moída, uma xícara e meia de chá, aveia em focos finos, uma gema de ovo, uma cebola ralada, espremida, cheiro verde, sal e a gosto. Temperos naturais, se gostar, curry, pimenta do reino, limão, pêmpere, azeite e regar levemente. O legal é que esse não é frito, né? Não. É tudo grelhado, assado aqui. Mas vem para a saúde. Faz. Aprendizado, empenho, concentração e mãos à obra. Porque hoje é dia de desafio. Vamos escolher o prato saudável mais gostoso. E aí, galerinha, qual a nota que vocês dão para o prato de vocês? 10! E é assim, com muito otimismo, que chegamos ao momento tão esperado. E agora a gente já finalizou o segundo prato, que é o hambúrguer de frango, feito pela equipe 2, pelos meninos. É muito bom também, um prato muito gostoso, uma textura muito boa, com arrozinho branco ia ficar sensacional. As crianças estão super ansiosas para saber o resultado, a gente também, então vamos ver quem ganhou. Fabiana, resultado em mãos. E aí? Então, por pouca quantidade de pontos, quase deu empate, só que o grupo que ganhou foi o grupo da Crepioca. Atividade que, além de trazer felicidade, ajuda a prevenir a doença e melhorar a qualidade de vida de quem já convive com a diabetes. Mas o trabalho não para por aí, não. Além da educação alimentar, a ADJ oferece aos participantes atividades físicas, que também são fundamentais para a saúde. E a criançada adora. O esporte que a gente tem colocado aqui, as gincanas, ela tem o objetivo de fazê-los integrarem mesmo, né? Porque o esporte, ele une as pessoas, a música une, o teatro une, a alimentação, aprender sobre nutrição. É muito importante, que é uma coisa que eles vão aprender hoje, mas levam para o resto da vida, né? O benefício psicológico é a gente promover o bem-estar para essas crianças, né? É motivá-los a estarem vindo até o projeto, porque durante esse período eles ficam nas ruas, ficam, né, um período vago. Então a gente traz essas crianças para cá para estar abordando vários assuntos. A gente trabalha com eles sobre sexualidade, sobre vínculo familiar, estrutura, né? Então, todos isso a gente tem abordado com eles aqui no projeto. Tudo que eles aprendem aqui é ensinado para os familiares em casa. É um projeto que os pais têm procurado muito, têm feito a diferença nesses adolescentes, né? E eles estão amando. Legal, deu fome, hein? Deu fome, olha, muito bom. Que belo projeto, né, da ADJ. Doce Cuidado, até o nome é bonito, tá vendo? Doce, doce, olha que coisa linda. Bom, gente, um projeto maravilhoso. Eles fizeram uma crepioca, é isso? Crepioca, né? Crepioca e hambúrguer de frango artesanal. Muito legal mesmo. E quem aproveitou, tirou proveito de tudo isso, foi a Jéssica, que depois saboreou a crepioca e também o hambúrguer. Ela experimentou os dois. Essa Jéssica é danada, viu? Junto com o Júnior. O Júnior também? O Júnior também, eu sabia que fez as imagens, né? Muito legal. Essas crianças maravilhosas. Fico muito feliz em saber que existe um projeto tão bonito quanto esse. Muito bom mesmo. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, ok? Bom, olha só você aí de casa. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas no aniversário do Super Lufato. É, agora você pode levar mais qualidade e variedade para a sua mesa com aquele precinho que só o Super Lufato tem e até 5 milhões em descontos no Clube Fato em mais de mil ofertas para você. Dá uma olhada no que eu estou falando. Aniversário inédito, Mufato. Com os melhores preços. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. É terça e quarta. Dia de fazer a feira no Mufato. Batata doce roxa, abóbora cabotiá, 49 centavos o quilo. Mexerica, quilo morango, bandeja, unidade tomate longa vida, quilo 2,69. Ovo branco, dúzia, pera importada, quilo mandioca, salsa, quilo 3,99. Sabão em pó, assim, 1,3,89. Arrosca, 1.5 quilos, 10,98. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Gostaram? Gente, é tudo mais fresquinho mesmo. Vem correndo aproveitar do aniversário do Super Mufato. Vem aproveitar até 5 milhões em descontos no Clube Fato. em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Super Mufato faz bem feito. Gente, não saia daí. Eu volto já já com o Bem na Hora, daqui a pouquinho. E nós vamos tirar as suas dúvidas sobre o diabetes infantil e juvenil. Tá? Então, é daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta 11 e 18, quase 11 e 19. 11 horas e 19 minutos agora. Voltamos com Bem na Hora. E agora, eu que sou curioso, sou curioso. Eu quero saber o que é que a Mira Virizola tem e vai apresentar para a gente hoje no programa SBT e Você. Bom dia, Mira! Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bem com vocês que estão assistindo Bem na Hora? Ó, a partir do meio de 15 tem SBT e Você. Já tô aqui no estúdio preparando tudo. Daqui a pouco tem conversa sobre pílulas anticoncepcionais. Os malefícios e benefícios que elas causam à nossa saúde. E, claro, o programa tá imperdível. Eu espero por vocês. Beijo, tchau! Tchau, Mira! Valeu! Até daqui a pouco, viu? Com esse programa maravilhoso que você apresenta aqui no SBT Interior. E agora é aquela hora que você fica com água na boca. Eu também. Sabe por quê? Porque chegou o momento que hoje eu quero dar uma dica boa já de cara. Falar de comida da avó. Hum, que delícia! Já bate uma fome, hein? É hora de falar de sabor e negócio. Comida da Avó. Um restaurante gostoso e para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. É a comida da avó. Tem uma novidade sempre especial para você. E para você que está pensando em empreender e quer abrir um negócio, tenho certeza que é sucesso. Você pode ser um franqueado na comida da avó e levar esse sabor para a sua casa, para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-362-10976. Ah, eu vou repetir. 18-362-10976. Não perca tempo. É sucesso. Ligue agora a comida da avó. A verdadeira comida caseira, gente. Muito legal. Comida da avó. Abre o apetite de todo mundo aqui no estúdio, viu? Meu Deus do céu. Bom, e agora vamos falar do nosso tema, você viu no primeiro bloco, o diabetes infantil e juvenil. Diabetes, você sabe, é uma doença silenciosa. E quanto mais informações sobre esse problema de saúde, melhor, porque fica mais fácil diagnosticá-la. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que hoje no Brasil 13 milhões de pessoas estejam convivendo com a doença. Quando a gente fala do número, assusta, né? 13 milhões de pessoas. Isso representa 6,9% da população do país. E esse número está crescendo de acordo com a entidade. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui o doutor Ângelo Giacomossi, que é endocrinologista e ele veio para responder as perguntas sua. Você que está aí, que é o nosso telespectador, e daqueles que estão fazendo através do telefone ou do WhatsApp. Bom dia, tudo bem, doutor Ângelo? Bom dia, Hernandes, tudo bem? Que bom tê-lo aqui no programa, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta que chegou aqui de um telespectador foi o Plínio de Arasatuba, doutor Ângelo. Ele disse o seguinte, que ele tem um filho com 18 anos e tem diabetes. E ele pergunta se o chá de amora ajuda no combate à diabetes. Ajuda? Indiretamente, sim, Hernandes. Mas sempre associado ao tratamento específico da doença. Se for diabetes do tipo 1, que é aquele que acontece em crianças, adolescentes com mais frequência, esse tratamento tem que ser realizado com insulina. Porém, os chás, como hidratantes, mantendo o organismo hidratado, eles ajudam no controle da glicemia. Mas nunca como um tratamento ou uma medida isolada. Ah, ok. Por que é tão presente no Brasil? E o que explica esse crescimento da diabetes, principalmente a infantil e a juvenil, doutor Ângelo? Nós temos o crescimento do diabetes como um todo, das duas principais formas de diabetes. Que o diabetes do tipo 1, que é esse que ocorre mais em crianças e adolescentes. Também do diabetes do tipo 2, que ocorre mais em adultos. Está relacionado, muito relacionado à obesidade, ao ganho de peso, à história familiar. Já esse tipo 1, de crianças e adolescentes, ele não está associado a excesso de peso. É uma doença que a gente classifica como autoimune. Ou seja, o organismo produz anticorpos, que são substâncias de ataque. O organismo normalmente produziria contra bactérias, invasores. Ele tem um erro de leitura e começa a fabricar isso contra o próprio pâncreas. E o pâncreas, então, ele começa a produzir menos insulina. E tem alguns fatores que podem aumentar esse estado de autoimunidade. Por exemplo, um deles é a amamentação. A gente sabe que crianças que não são amamentadas exclusivamente, nos primeiros seis meses de vida, elas têm um risco maior de desenvolver o diabetes do tipo 1 do que crianças que foram amamentadas. Então, são vários fatores, mas uma explicação completa a ciência ainda não tem. Ok. Agora, como é que é o tratamento do diabetes? A gente, nesse projeto maravilhoso que você acompanhou comigo aqui no primeiro bloco, nós vimos que tem muitas crianças. E como é que é conviver com essa doença? Isso dá para ir convivendo? Tranquilo ou não? É tranquilo eu não diria. É preciso de um processo de educação em diabetes, de informação, de um equilíbrio emocional da família, principalmente, para que a vida passe a ser normal. Quando isso existe, existe um amparo familiar, existe uma equipe multiprofissional tratando o diabetes, orientando, não há limitações. A criança, ela se desenvolve normalmente, socialmente muito bem, profissionalmente, quando fica adulta, não há limitação alguma. Nós temos até exemplos de atletas de alta performance, que são diabetes do tipo 1. Então, depende muito desse processo de educação com a criança e com a família. O Ângelo, nisso tudo, está a alimentação? Influencia muito a alimentação nesse caso? Sem dúvida. Os hábitos de vida, dentro do qual a alimentação faz parte, é uma alimentação organizada, com rotina, balanceada, como nós vimos aí no projeto, ela é a base do tratamento, junto com a prática de atividade física, de exercícios físicos. Então, toda criança, ela deve receber uma educação alimentar, não só as diabéticas, mas especialmente elas, e ser estimuladas à prática esportiva e atividade física. Até para evitar a obesidade, né? Até para evitar a obesidade. Quando nós não temos essa base alimentar e a prática de atividade física bem estabelecida, o tratamento com a reposição de insulina, ele fica muito mais difícil e o controle da glicose no sangue, também muito mais difícil de ser alcançado. Aí é onde vem as complicações da doença. Tá. Agora, mais uma pergunta. Como é que é o diagnóstico da diabetes, a infantil e a juvenil? Como é que a pessoa descobre que tem? O diagnóstico não é difícil, ele é, de certa forma, simples. É através da medida da concentração de glicose no sangue, no período de jejum ou mesmo fora do jejum. Então, quando esses níveis de glicose no sangue estão anormalmente elevados, se faz o diagnóstico de diabetes. Com relação ao diabetes infanto-juvenil, tipo 1, os sintomas sempre estão presentes. Então, é uma criança que começa a emagrecer sem explicação, a ter sede excessiva, a tomar água exageradamente, a urinar também exageradamente, né? Começa a ficar abatida, mais tristinha. Então, os sintomas são bem perceptíveis. E um simples teste de gotícula sanguínea, feito em qualquer unidade de saúde... O furinho no dedo. O furinho no dedo. Sim. Já se faz o diagnóstico. Que bom. Muito obrigado, doutor Ângelo. Agradeço muito, viu? Esse é um assunto que a gente podia levar tempo aqui, porque é um assunto que tem muita coisa para ser esclarecida, né? Mas eu fico muito feliz com a sua estada aqui. Obrigado, doutor Ângelo César Jacomozzi, que esteve aqui com a gente. Gentilmente deixou o seu consultório para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Ângelo. Eu que agradeço, Hernandes. Foi uma honra participar do seu programa. Que bom. Muito obrigado mesmo. Pois é, gente. Nós estamos terminando praticamente o programa. São 11 horas e 28 minutos e meio. Lembrando que daqui a pouquinho tem o momento amor e cuidado. Depois nós vamos ter todas as notícias hoje com a nossa simpática, com a nossa linda Jéssica Tábuas, que já está aqui, né? Preparada para apresentar o nosso SBT interior para você. E antes de dar um tchau, eu quero dar um recadinho para você que está aí em casa. Tem um ditado assim que fala assim, que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Eu aprendi que Ele nunca falha. Ele nunca falha e não tarda. Ele age na hora certa. E você, já fez o bem hoje? Não fez? Então, se você quer fazer o bem, vou deixar aqui um trechinho de uma música linda para você. Acompanhe, gente. Faça o bem, porque era importante para todos. Faça o bem hoje. Bom dia, até amanhã. E o segundo vale ouro não vai desperdiçar. Pense bem quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom para fazer o bem. Quanto tempo você tem.